E aí, fala comigo, ó, quero agradecer a sua presença de estar aqui nos assistindo, você que está inscrito aqui no nosso canal, continue curtindo, continue comentando, continue se inscrevendo para ativar o sininho lá e falar com você que é membro que nos ajuda a estar aqui ao nosso trabalho, com aquele valorzinho pequeno, mas que nos ajuda de uma forma tremenda, tá? Fala com você também que se você ainda não assistiu as nossas outras entrevistas, não sai do canal não, hein? Não sai da entrevista não, clica aqui no card, tá? E deixa para assistir as outras depois. Bom, vamos lá. Nós estamos com ele, que é uma representatividade positiva, ele saiu do Lins, saiu não, ainda continua no Lins, que o Lins nunca sai dele, do complexo do Lins, e conheceu o mundo, foi para o mundo, e não é de uma forma literal não, tá? É uma forma realmente verdadeira, ele está vivendo, viveu isso e ainda vai viver muito mais. No seu single, no seu CD, estava escrito lá que era um fôlego de um lutador, e ele é um vencedor também, com toda certeza, Chacaldo Sacks. Que honra, meu parceiro. Ele é, acertei, é isso. Exatamente isso. Fôlego de um lutador, que é luta, né? É luta, sempre luta, né? Sem luta não tem vitória. Algumas pessoas vêem só a glória, vêem só os louros, mas não sabem o quanto você já passou, né? Vou contar uma história toda aqui, ele vai chorar pra caramba. Nós vamos contar um pouquinho da sua história, né? Você que sabe um pouco da história do Chacaldo Sacks também, que acompanha, tá? Não vamos conseguir falar todas as histórias aqui neste momento, nessa entrevista, mas comenta aqui, tá bom? Coloca aqui nos comentários, que a gente vai dar uma alinhada nisso. Quero aproveitar também e agradecer ao nosso parceiro, o Bom da Favela, que disponibiliza as camisas pra gente, e os bonés, né? Pra nós darmos pros nossos entrevistados. Então, aqui, ó. Coisa linda, hein? Bom da Favela, hein? Eu vou lançar no show, papai, é isso aí. Valeu, tamo junto. Obrigado, hein? Coisa linda. Ó, não se esqueça de procurar o Bom da Favela no Instagram, de acompanhar, ainda continuar acompanhando o nosso trabalho e o trabalho do Chacaldo Sacks, tá? Que é super importante. Seja aqui no YouTube, no Instagram e outras mídias sociais também, tá bom? Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, estamos com ele, que é um exemplo de vida. Eu consegui pesquisar um pouquinho só da sua história, Chacaldo Lube, que é uma história muito de luta, né? Pra quem realmente não vive, não convive. Mas é isso, né? Sem luta não há vitória, não é isso? Até mesmo tá escrito lá no dicionário que a gente não consegue ter uma forma diferente, principalmente da onde nós viemos, né? De comunidade, de oportunidades que nos dão e nós abraçamos. Então, de qualquer forma, eu quero já, desde já, te agradecer de você estar aqui conversando com a gente e contar um pouco da sua história. Primeiramente, quero agradecer também, né? Pra Nava Pacaí, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da história do meu projeto. E realmente foi o que você falou, né, cara? Sem luta, não há vitória. Meu nome é Jona Tô Firmandes de Vieira. Sou cria do Complexo do Lixo. Uma comunidade que eu promovo tudo, de ter saído de lá, de ter vindo de lá. De ter vindo de lá. E sou muito grato também de, hoje em dia, ser uma peça que representa a comunidade do Complexo do Lixo. Sempre quando eu vou no Complexo do Lixo, eu vou abraçar a nossa realidade, né? Muita gente feliz pelo nosso projeto estar dando uma crescida. E depois veio o artista, né? Chamar o sax, através da música, através do saxofone. Foi um instrumento que eu conheci no colégio interno. Casa do Pequeno Jornalista. Pois é, eu dei uma pesquisa e não sabia que lá tinha essa parte de instrumentação. Bacana saber disso. Tinha uma banda, cara, marcial. A banda marcial é aquela banda que toca pra gente marchar. Entendeu? E esse colégio interno, ele era como se fosse uma preparação para o quartel, né? Fiquei lá de 12 a 18 anos. Aí o cara você saia de lá, já ia 17 pra 18, pra depois já embarcar direto no exército. Legal. Entendeu? E eu me apaixonei pela banda, cara. Uma coisa assim, absurda. Ficava de segunda a sexta no colégio interno. Sábado e domingo ficava no morro. Lá nesse colégio interno, você teve um contato direto, diretamente primeiro com o saxofone? Não, você teve contato com outros instrumentos. Não, pior que tudo, cara. Lá tinha vários cursos. Tinha de mecânica, tinha de marcenaria, tinha de eletrodoméstico, pequenos reparos. Da quilografia, na época. Pode tempo, hein? Pode tempo, pode tempo. E tinha banda de música, né? Eu fui passando o tempo. Quando eu tava com 16 anos, assim, eu tava praticamente um ano e pouco pra mim sair, mas a gente pintou a propriedade de entrar na música, né? E era difícil entrar na banda. Aí, quando eu pintou a oportunidade, eu entrei pro trompete, que foi a barca que pintou, né? Aí, eu pulei e entrei. Era oportunidade. Era oportunidade, eu queria entrar. Aí, entrei. Aí, eu lá dentro, eu pulei pro sax. Aí, eu consegui ir lá pular, né? Porque eu ia dar lá dentro. Cara, me apaixonei pelo instrumento, cara, de um jeito. Me apaixonei. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Eu tava chegando o momento de sair do meu colégio. Por que que eu vou ser? Mas, eu me apaixonei, cara. Me apaixonei. Aí, sempre que tem um grande detalhe. Me apaixonei pelo instrumento, mas eu tinha certeza que eu nunca ia ter um saxofone. Por conta da sua condição financeira, da sua família, né? Exatamente isso. Conta um pouquinho. Eu sei que você já contou isso em outros lugares, mas conta um pouquinho como era a sua vida lá na comunidade, no Complexo do Lins. Então, minha vida na comunidade, era uma vida... É, só quem mora lá sabe como que é, né? Só quem mora na comunidade, dependendo do que você ouviu, sabe da realidade de uma comunidade. Das dificuldades de uma idade. Ele é forte. Também tem muita coisa boa. Sim, muitas pessoas boas, preparadoras. Uma coisa que tem muito boa é a união. Assim, acabou o açúcar. Eu vou no vizinho, vou pedir um copo de açúcar. Se o vizinho puder, me dá um quilo de açúcar, ele vai dar um quilo de açúcar. Ó, final de semana eu te levou. Tem essa união. Ah, quero bater a laje do amigo ali. Reúne a galera toda. Entendeu? Vamos bater a laje do amigo. Chegou o material de construção, vamos carregar todo mundo. Todo mundo junto. Então, tem essa união, né, cara? De um ajudando o outro. A comunidade tem muito... E a parte ruim, então, é uma coisa que todo mundo sabe, né, que, infelizmente, a gente não sabe a hora acabar, ela vai comer, né? É verdade. E eu passei diversas madrugadas aí, de a minha mãe falar, ó, não vem agora, hein? E aí? Não vem. Vem só de manhã. A gente vai lá clarear pra poder ir embora pra casa pra subir o moço, entendeu? E... O lance que você pôr tudo, você tem que subir a escada, né? Vai fazer uma poupa. Tem que subir a escada, né? Dia de sol, dia de chuva. Exatamente. Acabou o gás. Tá nas portas, só a escada. E eu morava pra lei e cinco. Caral. Lei e cima, lei e cima. A minha sorte é que a traje da onde eu ia parar pra lá. A gente ia pôr pra bebê por cima, né? Aí tu desce. Não era só subir, né? Descer é mais fácil que descer. Pra baixo, né? É, entendeu? Mas a minha vida na comunidade era essa. Mas muita gente questiona assim. Mas a gente colocou no colégio de tempo? Você era um menino rebelde? Não, cara. Ela me colocou no colégio de tempo porque ela sabia que dali poderia ter um futuro. Legal. Entendeu? A minha mãe estaria ocupada só com coisas boas. Era uma outra época, né? Exatamente. Era uma outra época. Do que eu ficar de bobeira no morro sem fazer nada. E estudar lá o ponto de game matemática e eu estudei a coisa de... Verdade. Sem fazer nada. É. Tem que ter uma boa atividade, entendeu? E ela pensou muito nisso. E o colégio interno, o cara do pequeno jornadeiro, foi muito importante. Por isso, entendeu? Eu sou muito grato. A ver, né? O meu colégio interno como desgraça, uma prisão. Cara, eu ficava lá de segunda a sexta feliz. Legal. Ficava no futebol, tinha piscina, tinha as atividades, não acho. Entendeu? E ali poderia ter uma profissão, poderia ser um mecânico, poderia ser um marceneiro. E se formava um caráter também, né? Exatamente. Por conta dos valores. Exatamente. Entendeu? Um cidadão do bem. E o caminho que eu levei foi a música. Legal. E aí, como eu já falei em muitas entrevistas, é que eu não tinha certeza que eu não ia ter um saxofone. Entendeu? Eu cheguei em casa, mas eu aparecia no sax. Ela, o que é isso? Porque antes mesmo, longe da realidade da favela. Sim. Entendeu? Hoje em dia, nem tanto fazia antigamente. Antigamente, era mais. Saxofone. Que raio é isso, né? Tinha que passar na televisão. Como gostava? Na minha linha, naquilo ali que eu tô pra mim, naquilo ali que eu tô pra mim. Na época tinha o grupo de menina. Bom, xing, bom, xing. Legal, bom, bom. É isso aí, é isso aí. Então, ali, ela via a minha felicidade, né? Mas imagina, você começar a se apaixonar por um instrumento, o saxofone, e ter certeza que você nunca vai ter. Nossa. Mas não é culpa da minha mãe? Sim. É, eu vi a realidade, não sei o que eu tava lá no hospital, mandaram aí, cara. Na área de Deus, né? Como é que dá um saxofone, o instrumento sempre foi caro? Sempre foi caro, sempre. Sempre foi caro, cara. Então, era uma palavra muito distante da minha realidade. Entendeu? Mas é isso aí, fui vivendo, fui vivendo. Chega na hora de sair do colégio interno, né? E eu não ia poder mais continuar com o saxofone, né? Porque era do colégio interno. E eu morava na casa de um cômodo, cara, porque eu tinha banheiro. Como é que eu vou ter um saxofone? É uma outra realidade. É um mundo totalmente... Hoje, eu acredito que hoje esteja um pouco melhor. Talvez, eu acredito. Mas é pessoas, eu acho que tem relatos de pessoas assim como você, que às vezes a gente é bem cada. É que é complicado. E eu falo assim, eu, graças a Deus, fome, eu nunca passei. Graças a Deus, irmão. E essa situação, a palavra, eu faço questão de falar várias vezes, todas as podcasts do povo. Eu sei que eu vou falar, mano, porque a minha mãe, cara, ela fez o que ela fez por mim, mano. Sempre tem condições de falar. Uma próxima de amor imensa, assim. Porque eu lembro, quando eu cheguei em casa, eu morava na casa de um cômodo, né? Com a parede de ser criado. Pô, papai, eu lembro a travessia. Pô, bom, saiba mais alto. Que isso. Foi fininho? E sua mãe estava dormindo, era isso? Estou bem deitada, assim, no chão, cara, dormindo. Aí eu pulei ela. Aí cheguei com a mão de salteira, né? E não era aniversário, não era... É um dia, não. Um dia como qualquer outra, mesmo. Pá, gente, cheirei uma... Eu peguei uma caixa de presente. E ela deitada, assim. Aí rasguei. Aí quando rasguei, eu já vi que era uma case. De saxofone. Aí... Não faz isso comigo. Não faz. Fui lá, peguei esse like aqui. Eu abri os dois, assim. Eu abri, não. Zero, tá? Eu abri, não. Nossa! Brilhando, né? Só de levar até a emoção, não. Porque... Ela tentou isso em ter a emoção. E o bichinho em você, né? E ela, assim, com a cabeça pro pé. Apaga essa luz, que eu quero dormir, que a mãe tem que trabalhar. E eu não consegui nem responder, meu. Não consegui nem responder. Porque ela levanta, poupa, e me dá uma abraça. A gente começa a chorar. Muito obrigado, mano. Você conseguiu isso, mano. Eu não quero falar, que é isso, mano. Eu não sei o que é. Meu filho, vai ter semana que a gente vai comer arroz, feijão, coco. Vai ter semana que vai ser arroz e feijão. A gente não vai passar isso, não vai passar fome. E a mamãe vai pagar esses dias. Que força. Que força. Aí, mano, tinha uma empregozinha dela, fazia bichate, como eu falei, bichate. Cara, assim... Loucura. Um coelhinho de saxofone, cara. A partir dali, eu falei, é isso que eu vou viver. Sim. Eu não posso largar isso aqui nunca mais. Até porque você sabia a realidade, a força que a sua mãe fez pra te dar aquele instrumento. Tinha que fazer pra mim, né? Toma de graça. Entendeu? E pra mim também, né, cara? Sim. Eu tava apaixonado, exatamente. Eu queria muito. Pô, aquilo ali foi um bate pra mim gigantesco. Ela pediu, cara, a gerente dela, um dessopro pra gerente. Eu falei, tá apaixonado? A gerente dela tirou o cheque. Pão, né? E ela foi pagando, falou, tem aqui, ó. Todo mês. E parte. Ela acabou. Primeiro começo que eu fiz pra ela. Mãe, esse instrumento, eu não consegui tirar só. Eu me arrepiei também quando você contou essa história, cara. Porque é gratificante saber, né, pô. Independentemente de quanto tempo leve, você conseguiu cumprir a sua promessa. Foi isso aí. Foi legal. Aí eu me entreguei, irmão. Me entreguei, caí pra dentro. Comecei a tocar nas portinhas de loja. Essa loja de vila aqui do Médio. É legal. Eu me tocava de nove e cinco, cara. Eu ganhava trinta reais. Chamava até de pé de galinha. Quanto é, pé de galinha, eu tô cheio. É, vai achando que é fácil. Que foi fácil. Trinta pontos, mano. Uma hora de almoço. Mas era a forma que eu tinha te ajudando de casa. Chegava, pô, mano. Hoje dá pra comprar um óleo. Dá pra comprar um açúcar, dá pra comprar um sal. E honestamente, né? E honestamente, né? Eu pegava o meu instrumentinho. Eu já tinha o meu instrumento pra ir pra luta, mano. Pra ir pra guerra. Me arra, entendeu? Eu já tinha, mano. Vamos fazer dinheiro. Entendeu? Já sabia que tocasse mais ou menos. Já dava pra cá e ir pra luta. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Caí pra dentro. E a vida, cara. Papai do céu. Os orixás. Cara, dá que ter as oportunidades. Você tem que abraçar. Abraçar. Queria que você falasse desse momento, dessa oportunidade que você teve, né? Foi com o neguinho da Pejafone, não foi isso? Foi com o neguinho da Pejafone, não foi isso? Como é que foi esse momento? Aí eu, na portinha de loja, comecei a tocar com os grupinhos de pagode. Grupinho aqui, grupinho ali, grupinho ali. Aí fui obrigado a aprender flauta presença, por causa do mercado, né? Que pedia, sempre pedia. É, a pessoa pedia, ó. Toca flauta também? Ih, não toca. Não valeu, irmão. É assim, é simples assim. Aí fui obrigado a aprender flauta, né? Que um amigo meu tirou pra mim. Anderson, Anderson é meu parceiro. Tirou pra mim a flauta. E eu comecei a estudar flauta, né? Aí eu mesmo peguei a flauta, já aprendi o saxofone, entendeu? Já comecei a... O que que faz? Pois tá, ó. Pois tá, ó. Ah, as coisas começaram a dar, né? Exatamente, cara. Aí eu ganho o gelo na vizinha paladeira, fiz um zingo de um samba, aí desci no palco, aí um parceiro me chamou, o Wallace, né? Chamava ele de menor na época. Porra, você tem que se preparar aí, mano. Tu gostaria de tocar com o Neguinho da Bíblia Flora? Ah, não sei o que aí, cara. Pô, aí o cara me indicou, né? O Neguinho da Bíblia Flora. Aí eu conheci um parceiro que tocava com o Neguinho da Bíblia Flora já, né? Aí o parceiro já botou força também. Imagina. Não sei o que. Aí um belo dia, cara, eu tava agendado pra ir conhecer o Neguinho da Bíblia Flora. Poxa, um belo dia esse meu parceiro, o Orelha. Qual é, compadre? Deixa eu te falar uma parada. Porra, compadre, o Neguinho perguntou se você é feio. Eu não entendi. Ué? É, cara, porra. Mas tá na banda dele, porque tem que ser feio. Praia que isso? Claro que eu sou feio, meu. No dia que eu fui contar, eu fui mais feio ainda. Eu já tava crescendo, eu vou cortar cabelo. Fica tranquilo em relação a isso. Pode avisar a ele. Então, ó, não fica triste não. Não, cara, que triste, porra. Tá doido? Vou sair de 30 reais. Pô, fui tocar com os grupinhos de pagode pra ganhar 50. Vai pro cachêque 300. Porra. Eu salto. Pode falar que eu sou zonoroso. Eu sou trigo pra caramba. Porra, entendeu? O cara vai me fazer conhecer o Brasil, vai conhecer... Ah, mano, não. Vou ocupar já. Eu falei, mas ele tá já zoando, é filho. Aí, foi conhecer o Neguinho. Lá na casa dele, não foi isso? Foi no escritório dele. Está pro papel por roxo e me amei. Nem me recebe ele. Falei, tudo bem, Neguinho? Eu sou um menino do sax da Pláus, sou o Chacal. Louco, faz, beleza? Ele falou, ei, rapaz, fica aí. Você anda aí. Aí, sentei. Aí, foi lá pro telefone, na época era o Henrique Estela. Falei, beleza? Falei, Neguinho. Pô, tô com o maluco do sax aqui. Pô, o moleque é cheio pra caralho. É sério que ele falou isso? Eu tô na frente. E eu tô assim. Não, não, não quero nem ver ele tocando. Já tá contratado. O que é isso, cara? Eu contratava pra ser feio. Isso é novo, mas você não conhecia. Tá percebendo. Isso mesmo, falei. Tá beleza, vamos embora, né, papai? Ah, vamos brigar? Porra, cachezão no pulso, carmozão. Falei, caralho. Aí, eu fui pro meu primeiro ensaio, cara. Conheci a banda ali. Falei, pô, caralho. E esse meu parceiro dele também é cheio. Tá na banda ali. Tá na banda ali. Tá na banda ali. Quando eu cheguei lá, um pátio, um galerinho. Porra, um sem orelha, eu fico com a cara marchada. É isso. Já mesmo, tem parará. Tem as portas do Guterne. Eu tô bem, com a fórmula. Foi bom. Mas, neguinho, sou teu fã. Gratidão pela oportunidade. Primeiro artista a me dar oportunidade. E aí, cara, a minha mãe sempre foi beija-flor aqui em López. Que maneiro. Olha só, como é que eu tô falando, como é que o Papai do Céu faz as paradas. É. Quando eu contei pra ela, mãe, sabe por que eu vou tocar, mãe? Neguinho, na vez, eu falei, ah, não é pra quê? Não tem, não tem, não tem, não tem. Aí, eu falei assim, caralho, destino, né, cara? Né? As paradas vão acontecendo, assim, que você nem imagina. Entrei pra conta do neguinho, saí, comecei a me apresentar aqui e ali. O cara já começou a me levar pra fora. do Rio de Janeiro, né? Macapá, peraí, porraí, caminhando de avião, porraí. E na comunidade, a galera já se fede, né? Porém, por ver, eu já seguindo um caminho legal. Pô, mano, e nisso, quando eu entrei na banda, eu já era obrigado a ter passaporte. De cara, eu tinha que tirar passaporte. Tirei passaporte. Pô, mano, caraca, eu tenho cinco, seis metros de banda. Pô, aí, três, quatro, cinco, porraí. me pique a oportunidade, mano. Saí fora do país. Saí fora do país. Lembra pra onde foi? Lembra pra onde? Eu estudei na Europa, fizemos 17 países. 17 países, três meses, né? Pra... 17 países, três meses, né? Teve Alemanha no meio, não foi? Ih, Alemanha, Holanda, Sulíça, Itália, e Portugal, que a gente rodou bem. Portugal. Ih, rodamos muito. Na onda, fizemos Amsterdã. Fizemos muito festival, né, cara? Mas conseguiu se adaptar, legal, assim, uns lugares, comida? Não, tu se vira, né, cara? Sempre que tem um brasileiro ali contigo, você vai se virando, vai se virando. Sempre andando em grupo de brasileiro. Cara, mas que parada louca, assim? Tudo bem, né? Eu, no Pico do Morro, na casa de um cômodo, né, no palágio interno, eu nunca imaginei ter um saxofone, e eu só acreditei quando eu pisei em Portugal, porque a gente é o primeiro país que viveu em Portugal, né? Bem-vindo, Lisboa, Portugal. Caramba, e aí? Caraca, mané, não acreditava, assim, passa uma viagem, assim, eu falei, caramba, eu tô aqui, fora do Brasil, e dali comecei a rodar, fazendo um show ali. Quando eu voltei da Europa, já cheguei na comunidade muito forte, e também no cenário musical. Na época era o Orkut, né? Dava pra botar 12 fotos, achando que botar, eu vou trocar. E aquilo ali marcou, mano, marcou, depois eu fui pro Japão, um mês, no Japão. Aí depois eu já comecei a estar com as próprias pernas, sozinho, né? Independente de artista. Legal. Fui pra Moscou, fiquei três meses em Moscou. Caramba. Eita. Com a Rússia. Três meses. Fiquei um mês na África. Que maneiro, hein? Sem menina, que maneiro. Como é que foi essa sua experiência na África? Eu fui com o elenco, samba show, né? Com os músicos, capoeiristas, mulatas. Aí era um show grande, o elenco, durante o tempo. Aí era a temporada. No Moscou foram três meses, direto. Na África foi um mês, fazendo um atéz, shows em um atéz. Foi do caramba. Fizemos Namíbia, Joanesburgo, Namíbia, Joanesburgo, e... Ah, o que você sabe? Namíbia, Joanesburgo. Vou lembrar dois anos. Mas, cara, foi uma experiência. Incrível. Incrível. E nisso, você já começa a melhorar o barraco. Ó. A cada dia um pão, você já começou a ter dois pão. Dois pão. Entendeu? Aí depois eu fiz em cima. Entendeu? Até chegar o momento que eu consegui tirar a coloração. Tirar a sua mãe da comunidade. E como é que foi esse momento pra você ir pra lá? Eu acho que não cheguei aquela, porque todo mundo... E a gente mora ali na comunidade por causa que é a realidade. É a realidade financeira, né? Pra mim morar aqui. Entendeu? Mas você tem o sonho de sair da comunidade pra morar na outra. E quando a gente consegue concretizar isso, cara, é uma felicidade imensa, mano. Eu lembro que a minha mãe saiu e eu continuei no morro com a casinha, né? Que era dela. Aí ficou sendo minha. Porque eu vi que ainda não dava pra eu sair do morro. Entendeu? Porque você começa a ter a sua independência. A independência, sim. Já começa a crescer. Já começa a ter uma outra situação. E diante desse cenário, eu rodei com outros artistas. Toquei com o Muzinho, toquei com o Muzinho na samba. Dei uma rodada. Toquei com o Alapopá, com o Vario. Rodei bastante. E o último grupo foi o grupo Fundo Esquetal. Por isso que eu tenho essa ligação, né? Sim. E foi o grupo que, mano... Esquece. É o Fundo Esquetal, né? Cara, quem me indicou? Vinho, percussão do grupo pequeno. Caramba, que chocela, hein? Ele que me indicou. Pô, pai, eu vou garantir sua aposentadoria, sabe? Não é verdade, mano. Pô. E foi pra seleção brasileira do samba. Foi pra seleção brasileira do samba, irmão. Tem noção disso? Tocar com os coros, falei, caraca. E como eu tô te falando, Maninho, em relação a oportunidade, você tem que aproveitar essa oportunidade, cara. Sim. Entendeu? E o papai do seu falou assim, aí, mano, tá aí, ó. Aproveita. Agora é contigo. Porque eu lembro, cara, o Binho tava tentando falar comigo no rádio, e eu lembro que lá no morro o sinal era horrível, o carro picotando, né? O que a gente teve o carro picotando? Pô, papai, eu tô tentando falar contigo, papai, não consigo falar contigo. Aí eu lembro que eu tinha que descer, mano. Até descer mais o morro, o sinal ia ficar melhor. Pô, papai, eu tô tentando falar contigo, pô, pô. Tem uma vaga no fundo de quintal, mano, chiquei lá, mas porra, eu não consigo falar contigo. Eu falei, o quê? Tá botando o trânsito, porra, né? Não. Liga aí, Liga aí pro Ademir. Liga pro Ademir Batera. Liga pro Ademir Batera. Liga pro Ademir Batera. Tá bom, tá bom, tá bom. E eu assim, ó. Eu lá pra educar pra o Balapu Bapu, mas eu também, de Balapu Bapu bem, mas eu tô fazendo 30 shows no mês. Caramba! Nossa! 30 shows no mês. Bom bano. Bom bano. Eu tava bom bano. Aí, falei pro Ademir. Falei, ô, senhor Ademir, tudo bem? Aqui é o Chacão de sax. Tô com sax flauta. O Bim me deu seu número pra eu te ligar. Eu, meu amigo, tudo bem, cara? Então, cara, a gente, pô, já conseguiu aqui. Puts! Ai, falei, tá bom. Obrigado, tá? Tá bom, tá bom, meu filho? Qualquer coisa aí, eu disse, pá. Aí, liguei pro Ademir. Pô, vim, a gente já conseguiu lá. Pô, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Eles são queimam. Falei, porra, senão é ruim, cara. No morro, não pega direito. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ele ficou. Com Ademir. Com Ademir, me diga. Meu filho, tá fazendo o que agora? Demorava no início, eu vou Ademir na Agua Santa. Ah, Agua Santa, Ademir, olha lá. Agora lá. Agua Santa. Aí, eu falei, tô te movendo. Então, tu consegue dar um pulo aqui agora? Bora aqui na Agua Santa, filho, entendeu? É, faz o seguinte, traça só a flota. Precisa no saxo. E a flota, ela costumiu que ela menos experiente. E o que é agora? Aí, ferrou. Vou correr? É. A oportunidade tá aí, irmão. Aí, ó. Vai. Aí, fui na casa do Ademir. Assim, fez pra cá. tudo bem, meu amigo? Dá pro super bem. E o Ademir não me deu até hoje, cara. Assim, chamei ele de padrinho, que é um cara que... Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, irmão. Ele, eu vou botar um DVD nosso aí. Fica à vontade, Sim, só tava você e ele lá? Eu e ele, cara. Eita. Isso, tipo assim, é a nossa segunda-feira, irmão. Segunda-feira, isso mesmo. O compadre botou lá o DVD, vai, toca. E eu tinha que fazer uns improvisos, entendeu? Em cima do DVD que ele saiu. DVD. Mas essa, aquela que ele colocou, você já sabia alguma coisa? Cara, não tinha que criar. Em mim? Criar em cima do que tava escutando ali, entendeu? Aí ele vê mesmo a minha onda, a minha sacada, a minha melódica. A percepção musical, que é o seguinte, eu escuto a frase, pô, escuta ali, tu faz uma, duas, eu já consigo, para falasear, entendeu? Que é o lance da percepção musical. Aí eu lembro que, pô, eu fiquei, deu uma chance, O cara fez uma frase, eu repitei, vai, isso, você apontar. Porra, mano, assim mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele, pra mim assim, é, pô, gostei, eu acho. Muito bom, muito bom mesmo. Teve um menino aí, que também já, veio aí, a gente gostou muito também. Vou fazer uma pergunta, você tem disponível de deck, pra viajar, final de semana agora? Ui? Eita. Porra, e o cajento? Cajento cheia, com o palá com o papo. Coitinha. Vai falar que não? Tem, sim. Calma aí. A gente passar a renta, eu vou comprar, aí ligou, mano, o país empresário, a mão maluíssima. Ô, mano, eu tô com uma parte de sexo aqui, vê se dá pra tocar a passagem dele aí, que ele vai fazer pro nosso final, final de semana com a gente. Mano. Ih! Você tá louco, o papo. pelo balá com o papo, o teu caixão era cem reais. Cem reais que eu tô ganhando no balá com o papo. Fazia trinta show no mês. Pra mim, na época, barbão. Uhum. Nossa. Mano, eu ganhei o fundo, quinhentos. Eita! Ui, achei. Quina! Ó, aí eu adiante pra mim, a gente tem cinco shows agora, no final de semana. Tá? Primeiro show em Porto Alegre, na casa do Manoel Dinho Garouço. Na casa de show, do Manoel Dinho Garouço. Nossa! O dia da gravação do... DVD do Carlos Caetano. Nunca mais escreveu. Nossa! Padreiro, Padreiro. Carlos Caetano, nosso padrinho. Tem que ver, cara. Eu assim, Isso na segunda-feira, pra mim já viajar na quinta. Assim mesmo, cara. Nossa senhora. Entendeu? Aí eu fiz Porto Alegre, depois fiz Curitiba, depois nós fizemos... A gente foi ali a BRK, com Minas, daqui me lembro, e foi em São Paulo. Aí, no final de semana, eu já fiz essa... cinco shows. Tudo e só o maior. E eu fiz o músico de caro. Ele, ó, vou te dar um telefone do produtor musical, Paulinho, Paulinho e barriga. Vejo o músico também, tem um cara que eu nem aqui, ó. Ele tá lá até hoje no público. Quando eu entrei, ele tinha 20 anos. Eu saí, já tem uns 10. E ele me abraçou assim, que ele virou o músico, ele me mandou tudo no chiquadinho. Que maneiro. Ele faz isso aqui. O que você tiver dúvida, você me pergunta. Se tiver inseguro, não faz. Se mesmo, não dá só segurança. Caramba. Isso é maneiro, isso é maneiro, né? Me abraçou, porque ele poderia achar, mano, tá aí. Se vira. Se vira, mas não, me abraçou, irmão. Aí, cara, eu fui pro fundo de quintal, trabalhar com fundo de quintal. Nossa. Fiquei lá cinco anos com o quintal. Nossa. E saí pra me dedicar pro agente do Chacal do Sax. De maneiro. Já saí de lá também muito bem cantado. Então, e é um grupo que me deu muita visibilidade. Muita visibilidade. Entendeu? E aí, a partir daí, cara, eu tinha um trabalho paralelo com o Chacal do Sax, mas eu não dava prioridade com o Chacal do Sax. Minha prioridade era fundo de quintal. Escrital. Agenda do fundo de quintal. Agenda do fundo de quintal. A gente teve que sair do Alarquável e priorizar o fundo de quintal. Aí, eu vou tocar o Marco Neguim também. fundo de quintal. E tinha o meu projeto que chegava o Sax. Minha onda. Sim. Aí, às vezes, chocava o show. E aí? Aí, tá marrom, né, mano? Aí, mano, aí começou a chegar um ponto de eu ter que escolher o que você ia fazer, né? O que você vai fazer agora? Ou vai de um lado ou vai de um lado. E é isso. A gente tem que acreditar na gente. O que eu via que, quando eu ia tocar na irmã da que samba, a reação do público, é algo positivo. Sim. E diferenciado, porque as frases que você sempre fez é em cima da, muito das minhas da letra, né? E onde a pessoa tem uma associação e começa a acompanhar. Canta junto com você, você tocando. Porque... Vai ter para mim, né? Claro, pô! Pô, vai ter? Claro! É o momento que o Júlio é coro. Ó, uma música que eu chego no show, eu não posso deixar ele tocar. Uma música do nosso mestre da língua cruxa. São Deus. Caraca! Me cansei de ficar muda, né? São Deus. Ah! Parou, velho! Quando eu puxo o som, eu entro na hora. Já era. Pô, isso é muito alto. Pô, já... Isso é muito alto. Pura loucura. Eu vi a reação da galera assim, eu falei, caraca, mano, é isso, mano. Vou acreditar mais nesse projeto. Sim. Porque antes, eu via com um dinheirinho demais. Ah, vamos pegar esse dinheirinho. Não tá fazendo nada. Vamos pegar esse carvão. Não está nada. Não está nada. Vamos pegar esse carvãozinho. Vinha lá, pim, pim, pim. Mas não via, não pararam muito profissionalmente no projeto de Chabal Sainz. Entendeu? Parecia que era uma ótimação. Sim. Para ver a música caraca, viva, olá, bebe. Mano, saí do fundo de edital, aí me dediquei internamente ao projeto de Chabal Sainz. Foi nesse momento também que você gravou e resolveu fazer um CD ou não? Então, o lance de começar a cantar um pouquinho mais para frente. Comecei a fazer o projeto de Chabal Sainz, tocar ali, tocar ali, para ter visibilidade, ver meus fotos nos fly, e o fundo de edital, abraçou para caramba. Que maneiro. O presidente, vira presidente, me chamou para ir no Cacique de Ramos, para se apresentar no Cacique de Ramos. Eu não vou ter o corpo até hoje, toda vez que eu vou no Cacique, a galera te abraça. Abraça. Entendeu? E ali começou a ter visibilidade, cara, visibilidade, visibilidade, o trabalho crescendo, 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 até chegar um dia que eu fui gravar para lá na Copa do Mundo, e o Chabal Sainz falou para mim, cara, por que você não canta para mim? Precisa largar o saco? Sim. Toca. Canta. Estou assim na minha boca. Aí eu resolvi começar a cantar. Estou um triplex na sua mente. E na minha mente, mano, você vai ter a aula de canto para me dedicar. Legal. E hoje em dia o meu show é até mais dinâmico, porque eu toco, chega um momento que eu vou lá cantar. Você canta, porque eu não fico em show, está meio cansativo, só que saxofone na mente das pessoas, entendeu? Isso aqui fica sendo como se fosse uma cereja do povo. Sim. Mas você manda muitas coisas no sax, inclusive, o que você, com certeza, você já escutou, já cantou, já dançou muito. Pare de falar lá, palhinha, por favor. essa música, essa música, isso é muito rosa, isso é muito rosa. Eu fiz um vídeo com o meu parceiro DJ Naja, aí que eu estava na internet, aí o programa na parte do meu Bernard, te chamou. Te chamou, pois é. Vai que é dele, né, cara, também, coisa que tu faz assim, sem imaginar. Pois é, eu vi esse momento seu, né, e como é que foi isso para você? Você está num canal de mídia ali expressivo, grande, com uma mega jornalista, como é que foi isso? Para mim foi muito legal, cara, porque quando eu cheguei lá, na hora dela entrevistar, eu fui falar aqui com o chapéu do sax, que é veterano. Ela falou isso, né? Por quê? Porque eu já tinha ido lá com o fundo de palma de vidas. Entendeu? Como músico, né? Sim. Não como assim, protagonista, entendeu? E eu achei maneiro ela lembrar disso, assim, entendeu? Legal, é. Isso é muito bacana, cara. E para mim foi muito bacana, porque deu uma repercussão gigantesca, gigantesca. Todo mundo comentando, todo mundo filmando, postando, marcando no Instagram. E também, cara, acabou me dando um leque também. Hoje em dia, eu rodo o Brasil, né? Não sou limitado a ser só para o Rio de Janeiro. Eu rodo o Brasil, pô, que estourinho fora do Brasil. Sim. Entendeu? Mas é acreditar. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Botar a cara. que tu apanha muito. Tu apanha pra caramba. Muita gente vai lá, fala aqui, pô, mano, esquece. Esquece esse bagulho instrumental. Sair do Brasil não vira, não. Sair já, já deu por baixo. Ninguém abraça esse proibido. Não acreditei. Pô, ano de 2019, eu fiz o bolo da RAPD. Que maneira eu vi esse momento, né? Então, tem várias paralisações importantes para a coisa. Hoje em dia, eu toco em vários lugares bacanas. Feijoada da Mangueira, entendeu? Eu toco na feijoada da partela. Eu lembro como fazer ela ver na fuma agora. Enfim, parceiro de ramos. Vi também que você faz não só confraternização de eventos, mas também em casamentos também, né? Vi que você fez o casamento lá da Monique Evans. Monique Evans. Esse foi um deles, né? A gente faz muito casamento, cara. A gente faz muito casamento. A gente, o instrumento saxofone, é um instrumento que ele... tem um leque, né, cara? Ele não precisa ficar necessariamente preso só no samba. Sim. Com certeza, não. Entendeu? Eu, em um casamento, eu faço a cerimônia, faço a recepção, que já é outro estilo. E faço a pista de dança. Já é a outra que eu toco o pacote, o samba. Pois é, você anima também o samba, né? A gente procura fazer a mistura. E devido a isso, a gente consegue ter um leque no mercado de trão. Entendeu? Aí eu fico dependendo só de casa de show. ou de roda de samba. Sim, sim. Eu faço festa fechada, que é aniversário, faço 15 anos, faço passadinha. Faço tudo. Aí eu venho das vezes no Rio e outra. Vamos lá contra o Brasil. A gente roda tudo, a gente roda tudo. Porta Alegre, Criciama, Manaus, São Paulo, São Paulo toda hora. São Paulo toda hora. É um lugar também que, ó... Te abraçou. Abraçou. E tem a reserva de Chacau e São Paulo. Que maneiro, hein? É a reserva de Chacau e São Paulo. Dá mais uma panela que você gosta de tocar? Ah, eu gosto de tocar isso aqui, ó. Dá uns três também e aí a gente gosta. E aí o Júlio dançou muito isso, né? Dançou isso? Viu muita gente chorar. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. E é isso, cara. Acredita, mano. Acredita, porque dá certo. Hoje em dia, eu tenho cinco filhos. Que maneiro, hein? E... É através da música. É através do saxofone. Consigo arcar com as minhas obrigações. Pode crer. Entendeu? Então, tudo que eu não pude ter, eu vou proporcionar com meus filhos. Entendeu? Porque a paliça me abençoa. A paliça me dá oportunidade. Então, enfim... Mano, nem penso das vezes. Aposto muito nas crianças. E é isso, cara. Estamos vivendo aí. As trancas se agarram. Já ganhei muito não. Faz parte! É bem não mesmo de... De chegar, o meu produtor pedir oportunidade e o cara fala assim... Não, demorou, demorou. Vai lá, vai. Tá gostando da erro? Não, tá lá. Vai lá, meu irmão. Vai levar um carro... Um negócio do mesmo. Mas o cara tá voando lotado, né? Vou ter chegar. Estamos ali esperando ser chamado, né? Uhum. Tá voando lotado, né? O cara vai ser bacana. Daqui a pouco a gente dá o pedacinho. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Até a próxima. Cacete. Mas o mundo dá a volta, né? Ó, mas o mundo dá a volta Entendeu? Já? Já deu O mundo não vira, capota Capota? Já deu, já teve Ocasiões com essa mesma rapaziada Que eles tem que vir acompanhar Ói Você é a banda base, encontra a frente e fala Ó, você vai acompanhar o Chicago E é isso, mano E já teve ocasiões dessa mesma banda Me chamar de convidado, falar assim Pô, cara, teve uma primeira filmação, não? É, é xixi Entendeu? É isso, mano Pra que isso, assim, cara? Pois é É difícil, não A pessoa dá uma oportunidade, cara Pois é Cara, é tão difícil, isso, mano Aí, quando você chega A pessoa quer ficar ali Não vai rolando, caramba Mas, pô, mano, não quer dar uma oportunidade Com uma pessoa que tá meio lutando Correndo Eu passei por uma situação Que Fiz o meu show Aí, nesse meu show Chamei uma cantora Pra cantar duas músicas Certo? Chamei essa cantora E me deu um sapato Duas músicas Que ela cantou Pra todo mundo Aí, quando acabei Aí, veio o O espaço, né? Pô, raro que eu não vou chamar ela Não sei o que Pô, não pode chamar ninguém, não, cara E eu chamei ela dentro do tempo Do meu show E não dá uma oportunidade Para ela Falei, mas por que que eu pode chamar isso? Não, não pode Falei, cara, e se essa minha amiga aqui Fosse a Maria Rita? Ó Se vira A situação muda, né? Dei isso como exemplo Não, acho que nada a ver Qual é diferente Falei, não, não Ou pode chamar Ou pode chamar Sim Só o problema é ela Que é um artista desconhecido Isso Aí, não pode se dar oportunidade Aí ficou aqui Eu não sei pra nada Mano, a gente tem que dar oportunidade, cara Sabe o que? Tem que passar na gente de caderno Tem que vir na verdade Tem que vir na gente Tem que vir na gente, cara E é isso, cara E todos os verdões que eu ganhei Me deu força A continuar correndo atrás Continuar lutando E tô aí Tô aí com o meu projeto Tchacal do saxo Hoje em dia também cantando Compondo Tô aí com as minhas composições Também de samba e enredo Uau É Esse ano vai ter um samba meu Na Sapucaí Que é Da unida de Pai Miguel Ano passado Eu vim pra Veja Flor Esse ano cheguei Na final da Logueira Uau Tá chegando, hein? E devagarinho A gente vai chegando, cara A gente precisa de Pouco Claro Tem uma frase Que diz o seguinte O talento só encontra sucesso Quando se tem oportunidade Que maneiro Entendeu? É verdade Você pode ser o cara O maior repórter O cara Bravo do é bravo Mas se eu não tiver oportunidade Ninguém vai saber Quem é que é Entendeu? Então é isso E é difícil, mano A oportunidade É difícil Nego às vezes Não dá, mano Não dá Não abre espaço Não abre espaço Pouco, cara Por quê? Eu em São Paulo Eu ganhei tanta porrada Pra conseguir, mano Hoje em dia Já é diferente Eu fui agora A intenção É que eu vou lá Pra curtir O cara já Pouco, mano Tá com o saxo aí Eu tive agora Uma oportunidade Do Marcelinho Que ele cantou Sem compromisso Não é um bar tempo Agora Domingo Agora ele passou São Paulo Ele me viu Caraca Caraca O microfone Peguei Aí a gente deu Subir no palco Ele falou umas palavras Desse moço De maneira Ele foi O cara chegou em São Paulo Pra dizer que eu queria Dar oportunidade Não sei o quê Hoje em dia Eu tá aí Só fiz em barranco Eu quero ser resíduo Como muito carinho Eu trouxe o livro O que legal O preço do pagode Mano Lá em São Paulo Lá em São Paulo Lá em São Paulo Uau Vai, Chacão Tira essa mão Ele apresentou assim Chamou um menino aqui De lá do Rio de Janeiro Que tem um som diferente Que tem um projeto diferente Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E será que Eu já tinha ganhado um não Nessa mesma semana Que eu fiz convidado E ele ficou sabendo Ele ficou tão triste Aí quando ele me chamou No palco Ele apresentou essa forma E me deixou assim A vontade Ah, não fui Tira a sua aula É isso, mano É uma oportunidade É só isso que a gente quer É porque às vezes o não Vem do artista, né Vem do pessoal Que tá assessorando Exatamente Mas também vem do artista É, sim, sim O artista não quer dar Não, não, não E não mesmo Não escarado Eu já passei por um não Mas que Tá tudo certo Estamos aí Entendeu? Faz parte, né Faz parte, cara Mas você sempre faz Não Tem graça isso? De um passinho É isso, mano Sem muita mão É uma vitória Tem que chegar aqui E contar as histórias, né O que é uma razão Muita circunstância Você tá aqui hoje Bem, conversando Falando Sobrevivendo Vivendo Conseguindo dar Para os seus filhos O que você quer Conseguindo viver Isso é muito bacana Cara, eu sou muito grato Com o Fabio 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 É uma família maravilhosa Com a esposa Maravilhosa Que abraçou Meu projeto A vida é uma lista De fazer o trabalho Para atender Coisas do meu projeto E é isso, cara Acreditamos O Fabio E quer mais Você tem muita coisa Ainda para arremar Muita coisa pela frente Para arremar E continua acreditando Continua acreditando Chacal O que o Chacal de hoje Falaria para aquele garoto Que começou lá No Coréio Interno Que teve um contato ali Com o instrumento De 16 anos O que o Chacal de hoje Falaria para essa criança Falou isso Acredita Eu fiz avanços Até com o Pedrinho da Fú Uma música é isso Acredita Calma Não importa Se você vem da comunidade Se você vem da favela Acredita Entendeu? Dá para você mudar A sua realidade Depende da profissão Vamos falar um montão De sapsofone Depende da profissão Cai para dentro Entendeu? Eu tenho um amigo Lá do Lins Que saiu do Lins Que não é da Do setor de música Que é de outra produção Que está dentro Mas acreditou Se dedicou Estudou Correu atrás Então eu falo Eu falo com a Jona Fernanda de Vieira Que é lá do Pico do Mundo Na Praia do Lins E isso meu filho Cai para dentro É isso que você quer? Tem certeza? Está decidido? Então vamos embora Vamos embora Tem vários cursos aí De graça Tem cursos na internet Hoje em dia Está tudo mais fácil Mais fácil Mais acessível Basta você querer Ter foco Ficar Exatamente Aí o cara Por que está difícil? Ele quer roubar Quer roubar De quem quer correr atrás? É justamente 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 Exatamente Existe o único Os caras para roubar O cara que produziu E a gente vai roubar Não faz Existeu a família em casa Para ir lá trabalhar Aí o cara Quer ir lá roubar Pegar o celular O cara parcelou Em 20 vezes Não quer correr atrás Não quer trabalhar Não Não quer Isso Pai Pô Eu admiro O cara Eu sou um Embatagador O cara que eu conhecia A gente está fazendo Uma obra em casa Tem um cara lá Cara Eu Até comecei com ele Cara Ele chegou lá Pedindo para trabalhar Na obra Tem equipe de obra Mas ele não fazia A parte da obra Aí tinha uma parte De pintura Mas era muito Mas muito Para tirar do meu terreno Para botar para fora Cara O cara tirou sozinho É Eu acho que tinha Vamos falar Sem querer exagerar 20 metros De pintura 20 metros Ele tirou sozinho Tudo O sol A chuva Acabou arrumando emprego Na obra E está lá Na obra Que maneiro Né O filho sabe É isso É correr atrás É Isso aí É querer É querer Então eu falo isso O menino lá de trás Quer alguma coisa Mano Cai para Deus Acredite Agora Esse ponto aí De querer Me leva a um outro lugar Que foi A A Seu mês de campo Ali com o Testa E Fundo de quintal Como é que foi esse momento? Cara O Testa é um cara Que eu admiro já há muito tempo De hoje A gente sempre Já fui enrolação a dele Já acompanhar o Testa Do tema E Sempre admirei A pessoa do Testa O lado artístico do Testa Sempre achei um artista Completo Completo Top Top Um belo dia Me liga Eu sereno No fundo de quintal O sereno Terminou O tempo Terminou O mês E tal Um pouco Ausente Fala Aí meu filho Como é que você está Tudo bem? Caraca Sereno Mexe de ligar Serenal Serenal Você está bem Meu amigo Porque ele teve o índio Ele gritado Então Estou bem Estou bem Está na hora da mão Está na hora da mão Ele é engraçado Cara É um coroa Muito engraçado Você é um ano Incrível também Quando eu gravei cantando No disco Ele participou Que maneiro É ele Ele gritou No chão de ouvir No chão de ouvir Estranho participando Desse projeto Cara E do nada O papo vai O papo vai O papo vai O papo vai Aí O lança é o seguinte Pacha Conhece um Um cara que vai Carrepir Vem e canta Mano Primeiro nome Que vem O festa Estou muito rápido Assim Claro que eu conheço O festa O que é o festa O que é o festa O que é o festa O parceiro Não está aqui O festa não Ele mora onde Ele mora perto Você lembra Mora perto Mora ali Mora ali É perto Tudo é perto Hoje em dia Mas ele Toca demais Você lembra E ele tem um vídeo Um vídeo Contesta Ele dobra O violão Com o repí Aquela música do Aí eles tem um salão de Valeu E dobra juntinho Aqui Cara Vou te mandar Os vídeos dele Aí agora Vai ver Moleque é sinistro Moleque é sinistro É cara do Fundo Esquital Pode ter certeza Que eu vou te mandar Tá Manda aí Manda aí Manda aí Aí eu ligo pro Tern 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 já tava no show Tern já tava no show Tern já tava na correria E o momento Viu que sou eu agora Manda 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 Depois eu não te explico Manda Manda agora Não sei o que Foi tudo assim Manda Manda Calma aí Calma aí Aí foi mandando Foi mandando Aí eu mandei pro Sereno Aí eu liguei pro Sereno Eu te mandei Olha aí Olha aí O Sereno Desculpa O que é esse moleque Checa Bom né Ah Que eu falava O Paco Você não tá Acreditando em mim não Claro que é bom Sereno Toca pra caramba Então Porra Rapaz Ela queria Sei que ele tava Falando de que ele tava Eu falei Não Não vai aceitar não Porra Sereno Eu tô respondendo por ele Sem falar com ele Tá louco Porra Você não aceita Um soco Não Tá doido Deixa eu acabar Faz o seguinte Dá o número dele aí Fala pra ele Que eu vou ligar pra ele Tá Mas não fala o que que é não Fala o que que é não Pô Aí 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 Irmão Eu tô Você é o seguinte Sereno Tô falando que ele tava Tirei que ir O que? Chega 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 Preparado? Mas eu não falei diretamente Que que era Porque ainda tinha com o procedimento e tal. Sim. A situação é essa, irmão. Porra, mano. Aí, deixei rolar. E ele, ela tava na carreira só, né? Ele falou que tava na carreira só. Projeto dele, Chepo, Teste. Projeto dele. Projeto dele, pô. Aí, mano. Sim. Eu ali, ó. Não sei a Ana guardando. E aí, Teste? E aí, cara? Já calma. O seleno não ligou, cara. Eu tô aqui tremendo. Pô, ainda me ligou falando, Ei, Teste, como é que vai essa festa aí? Ele me enxergou. Chacau, coroa, é maneirão. Chacau. Como é que pode? Já me ligou me zoando, mano. E não sei o quê. E tal, 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 tal. Falei, caraca, mano. Aí, foi isso. Aí, deixei agora eles tocaram a bola, né? Aí, ficaram em contato, tal, tal, tal. Aí, eu sei que o senhor esteve lá na primeira reunião, viu? Aí, Teste, ali, conta. Tá tendo a reunião lá dentro, né? E ele, do lado de fora, sozinho, assim. Não esquece. Não esquece. Não esquece. Aí, ele foi ver a filha do Vira, presidente. A da porta. O filho. Bem, filho. A família. A família. O que foi do Maravilhão? O que foi do Maravilhão? Ele voltou, meu Deus do céu. Cara, mano, que parada louca, né, cara? Que momento, que momento, que momento. Entrou. Entrou, entrou pelo P direito. Todas as plataformas, todas as mídias, mano. Bombando. Porque ele é um cara muito querido. Todo mundo conhece ele, pô. A marca dele já é forte. E quem conhece, gosta. Gosta pra caramba, cara. Isso que eu não conheço, não gostar dele. É um carismático, sorrisão, cara. Nossa. Me toca demais, cara. Toca muito. Resumo, mano. No lugar certo, no momento certo, mano. Encaixou direitinho. E tá super bem ali. Tá super bem. Você vê o show do Fundo Esquital, vê que ele somou pra caramba. Nossa. Somou muito. Pô, e eu fico feliz, cara. Fico feliz, né, em ver ele feliz, ver o Fundo Esquital feliz. Né, pai? E essa aceitação do público. A galera, né? Porque é complicado, né? Sim. É o novo, né? No novo. Pô, é a seleção brasileira. É a seleção brasileira, mano. O melhor grupo do mundo. Né? Samba no pagode. Pô, pai. É uma responsabilidade gigantesca. Nossa. Aí você entra ali, caralho. Pode ter uma rejeição. E aí, como é que faz? Sim. Mas não, não. Contesta teve uma aceitação. De uma festa. De um moleque mostrando a prática no show. Aí teve esse casamento perfeito. Hum, hum. Entendeu? Com canha, com o Johnny Tavaí. O Serenão, ali do lado dele. O Rizão. O Bia, o Ademir. O Ademir é essa. Já era, mano. Eu acho que ali o teste tá... Mano, tenho certeza que não sai nunca mais. É, tem que ser ali um casamento eterno, pô. Casou, já era, mano. E ele tá feliz demais. Tá, tá muito feliz. Tá muito feliz. Tá muito feliz. Mas ele falou, né? Ele falou na entrevista. Ele aqui, né? Falou. Ele aqui, falou. E ele é o mesmo, cara. Ele é o mesmo. Deixa o Rocha aqui, cara, meu velho. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou bem, bem acessível, né? O Ademir, os caras são bem... Sim, nós encontramos hoje na festa de aniversário do Ademir Batero. Tava lá, tava lá todo mundo. Eu até chatei o Cléber Augusto. Eu falei, pô, eu não vou deixar passar esse momento, pô. Momento ímpar. Agora, vamos falar de você também, né? O que que você pode falar aí de projetos futuros que vêm aí, que você está no voo, né? A gente gravou agora o lance da Pagodeira, né? Da Rádio Pagodeira, né? Que tá lá no canal do YouTube da Pagodeira, que é o projeto que a gente tá cantando e tá tocando. E ali é com a minha banda, né? Madeira, hein? Então, esse é o projeto agora que a gente tá postando. Eu também tô mostrando pras pessoas, assim, também, que é possível a gente tocar, é possível a gente cantar, é possível a gente propor, entendeu? É possível a gente dançar, interagir. É só acreditar. É só acreditar e só você querer, mano. Entendeu? E pra você conseguir também chegar no patamar, assim, no crescimento profissional, tem que ter paciência. É. Verdade. Esse é o segredo da Pagodeira. Primeira coisa, mano. Opa, calma. Calma. Eu também lembro que eu falo, pô, mano, tô atualizando isso e a Pagodeira. Paciência. Na hora, papai, você não vai crescer. Vai, não. Chegou o momento. Aí, é que você acontentar a desoportunidade. Não adianta. Agora você vai falar assim, ó. Tá aí, ó. E agora? E aí? Aí você vai aproveitar. Aí quer. Entendeu? Então é isso, cara. Meus projetos é esse. Projeto de chaparro do sax aí, cantando, né? E tem as plataformas digitais aí também que tá crescendo pra caramba. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz também no Instagram crescendo pra caramba, através de vídeo, né? Que a gente gera conteúdo pra caramba pra internet. E tem vídeo ali que viraliza. Tem vários vídeos. Tem um que... Cara, essa introdução... Dava isso, hein? Vira aí. Fiz uma introdução, cara. Que engraçado. Você vê que... Às vezes você monta um cenário, cara, mas não dá o mesmo impacto. Às vezes tem uma parada... Mais simples. Mais simples. Você viu a introdução do Roça Liga? Mano! Aí, dois milhões e duzentos. Nossa! De graçações. Assim, ó. Espetacular. Só essa introdução. Eu tenho outro. Compaternização final do ano, do fundo de quintal. Aí tem o mestre Guirani. Aí tem uma brincadeira que eu boto na roda aqui, cê vai pra improvisar. Aí ele improviu. Vai improvisando um por um. Aí foi rodando, cara. Aí chegou a hora do nosso eterno, o Guirani, chatinho, pra improvisar. Aí, eu terei. A gulha bateu quatorze milhões de duzentos. Nossa! Nossa! Essa intro aí é do Giavan, não é? É. Dere, dere, dere. Dere, aí eu passo a pausa pra pessoa improvisar, entendeu? Aí, Val, dere, dere, dere. E nessa roda tinha vários músicos. Aí, por último, eu deixei o Guirani. Entendeu? No repique. Aí, ele. Bom, vamos de novo. O último solo dele levantou. A gente tá vendo que voava. Viralizou. Um vídeo simples, assim. Ele tocava muito. Vai chegar o ponto de eu chegar nos eventos. Ele vai falar. Vai fazer, né, Chacal? Vem aí. Ative, mano. Aí não pode falar no repertório. Chacal, né? É difícil saber, mas como é que as pessoas fazem pra poder contratar o seu show, contratar você? É, até porque eu não posso perder esse emprego. Esse carregãozinho. Não pode perder essa porrada. É, criança, não. Não, fala aí. Papai, eu quero. A criança não perde. Ela chora, papai. Tem o nosso Instagram. Tem lá também o contato, né? O Instagram do Sáquio Oficial. E tem o telefone da Ingrid Milagre. 421-97174-2975. 21-97174-2975. Vai lá. Ingrid Milagre. Ela que é de menino, tu calando. Passa tudo pelo escritório. Passa tudo pelo escritório. É, não passa. Vamos embora, é isso. Vamos embora. Vamos pra cima. Chacal, irmão. Quero te agradecer por essa alegria, essa simplicidade, essa humildade. Essa história de vida, cara, que é exemplo, representatividade como positivo, como eu já falei aqui pra você. Com certeza, as pessoas que vão ver isso em algum momento, elas vão se identificar de alguma forma, que você já é um vencedor. Entendeu? Então, é só sucesso, são mais e mais e mais sucessos pra você. Obrigado. Cara, eu que agradeço a oportunidade do canal. Toca aí! Toca aí, minha amiga, toca, chacal, não sai aqui na área. Vamos que vão. E que vocês continuem com esse projeto maravilhoso. Dando oportunidade à fala, né? Das pessoas que estão chegando agora, estão iniciando. Precisa sim de oportunidade, de falar um pouquinho do seu projeto, chegar aqui e soltar a voz. E graças a vocês, assim, que muita coisa boa acontece na vida das pessoas. Porque quando a pessoa é vista, cara, ela tem que ser vista. Ela foi vista, mano. Ali tem a pessoa lá no Acre, em Rio Branco. Pode te ver e não tá só. Verdade. A gente nunca sabe quem tá lá do outro lado assistindo. Entendeu? Então, é isso, mano. Então, gratidão total. Espero voltar em breve aí. Já vem com a banda pra gente fazer um bom dia. Boa! Ai, 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 ai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos te explorar só mais um pouquinho. Você pode mandar. Pode até mesmo cantar se você quiser. A sua capela. Alguma música sua, algum projeto seu que você acha. Bom, vou fazer o refrão da minha música que tá nas plataformas digitais. Se Deus quiser, vai entrar na rádio aí também. Pronto, a música é Me Deixa Viver. Né? Música que eu tive a felicidade de compor, justamente com a pessoa que eu entrei. Como vai dar pra você, meu amigo? É! Olha aí! Já tá bom, né, já? É, o pilhão ali, ó. É! Ó, é! Tá filmando aí? É Mílias aí, mas vai ser amnista. É Mílias, né? Pode dançar. Pode dançar aqui, ó. Tá aí, ó. Tá bom, pô! Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá, vamos lá. A música Me Deixa Viver. Me Deixa Viver, me deixa zoar, pode acontecer, e a gente ficar, me deixa beber, porque assim eu tô de boa. Valeu, tamo junto, tá? Toca aí, mané! Tamo junto, meu Deus! Tamo junto! Valeu, irmão! Tomo de mão! Pacião! Valeu, patrão! Gente, com esse recado aí, com essas palavras, com essa música, que nós encerramos esse programa. Até a próxima, se Deus quiser, e toca aí.